Acho que uma coisa que é muito importante a gente ter noção, que uma coisa que eu até falei hoje é esse descompasso entre o que as pessoas acham apropriado para si mesmas e o que elas acham apropriado para o resto do mundo. Então, acho que na discussão especificamente sobre aborto e de forma geral sobre contracepção e sobre sexualidade as pessoas têm uma prática X, mas elas defendem politicamente uma coisa Y. Então, você tem muito claramente essa noção de que eu posso fazer o que eu achar melhor porque eu sou uma pessoa responsável, eu estou vivendo a minha vida, mas os outros precisam ser controlados e particularmente acho que tem uma carga muito negativa, especialmente de mulheres pobres, especialmente de mulheres negras como pessoas que são irresponsáveis e como pessoas cuja sexualidade e cuja reprodução precisa ser controlada e, assim, paradoxalmente, você tem as mesmas pessoas que afirmam que essas pessoas têm filho demais então você tem toda essa discussão de que o Bolsa Família encoraja as pessoas a procriarem mas também não querem deixar acesso à contracepção, acesso à informação ou acesso ao aborto. Eu acho que o que cabe a gente talvez falar mais fortemente é de como você tem uma construção de muitos anos dessa visão muito conservadora de sexualidade e de reprodução que está sendo, talvez, apropriada como até cortina de fumaça de outras questões e isso a gente já vê, na verdade, desde o governo Dilma o aborto virou moeda de troca há muito tempo com o PT e aí você deixava de lado essas discussões ou dava mais força para esses grupos contrários a esse direito em troca de você ter apoio para certos projetos políticos e isso continua nesse momento atual muito claramente você tem grupos que têm determinado projeto de desmantelamento do Estado e que estão colocando no meio essa questão do aborto porque ela, de fato, mobiliza muitas pessoas é difícil você achar alguém que já não tem uma opinião então acho que é importante a gente trazer sempre de volta para essa discussão de como você vê não só a si mesma, mas aos outros então por que o seu caso específico no seu momento em que você precisou de um aborto, tudo bem mas o resto da população não pode e também de considerar como é que esses grupos estão mobilizando essa questão como uma forma até de, talvez, distrair a atenção de ter uma moeda de troca e de montar esse ataque a direitos sociais básicos e eu acho que é isso Obrigado! 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 Obrigado!